Fala galera do Youtube! Beleza? RGames na área, trazendo mais um vídeo pra você e essa série de Creed 4 Black Flag, estamos de volta Estamos de volta com o nosso amigo Edward, dessa vez o Edward, né? Vamos lá, vamos lá, vamos começar o vídeo e eu tô na frente do meu barquinho aqui ó Meu barquinho, né? Olha o tamanho do bicho, velho Meu barquinho, tamo aí na frente do meu barquinho Vou pegar pra fazer uma missão agora Mas antes disso, cara, eu vi, apareceu ali quando eu carreguei o jogo Que tem uma coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu ver, é difícil Ah, eu posso criar colo pra pistola, ó Colo de uma pistola 4 Ué, mas eu tinha o 3, não tava usando? Não, peraí 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 de baleia jubarte Tem que caçar baleia jubarte Ah, mas eu já tenho 4, né? Eu preciso do 3 agora Ok 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 Curo de cervo Pele de onça pintada Osso de tubarão branco Osso de tubarão martelo couro de chá Pele de coiei Coiei O Chiu Pele de orca Tubarão touro Tá, eu preciso... é Eu preciso... é Isso aqui eu preciso progredir demais na história Exatamente Tá Tá bom, deixa eu ver a melhoria do Edward Acho que não, acho que não tem tudo, né? Eu não preciso, não Ah, melhoria do gralho Vamos dar uma besoiada aqui só tem 10 mil que eu posso gastar de dinheiros eu vou gastar 6 mil nesse daqui né, por causa da bala encadeada temos um orteiro aqui, eu preciso de mais material, não posso girar toro, não espário pesado, não mas o flammejante eu nem uso, ah isso aqui é bom ó, armazenagem de esparo pesado, armazenagem de morter, essas coisas que são boas, armazenagem de material, armadura do barco, eu preciso pegar mais material, eu preciso, eu preciso, eu preciso afundar mais navios galera, ok o jogador ficou invisível ali por alguns segundos, eu não vou dar bola para isso não, o tubisoft né, o meu navio precisa, nossa de perdi, até o que eu estava falando, até esqueci o que eu estava falando velho, o cara ficou invisível mano, que porra é essa, eu preciso afundar mais navio né, eu preciso afundar mais alguns navios aí, para poder dar uma melhorada no meu né, tá, eu estou aqui para fazer a missão, o capitão tem o leve eu vou fazer a missão, já para para o mar né cara, nossa sério, sério que ele vai carregar ainda, mas eu acabei de entrar no navio mano, tá bom, ele vai carregar o mapa eu acho né, nossa, sei lá fora, opa peraí, tem o contrato de assassino ali marcado ainda, tem o contrato marcado ainda, achei que o contrato tinha sumido, onde é que tá o contrato, não tô vendo, onde é que tá o contrato, ah tá aqui ó, ah, não dá tortura, dá tortuga, dry tortuga, tá falando tudo errado, tá, tá bom, ok, deixa eu ver, eu tenho que, eu tenho que fazer o que mesmo, ah, eu tenho que vir aqui né, eu tenho que vir aqui, cana-de-açúcar e sua produção, é, vamos roubar um cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, a gente vai roubar, a gente vai roubar né, literalmente isso, já vamos roubar galera, exatamente o que vocês vão fazer, tubarão-touro, eu já peguei, peraí de tubarão-touro já, tá, deixa eu fazer toda a volta, oh peraí, 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 é, vamos abordar isso aqui, depois a gente vai atrás do outro, né, eu nem sei se eu precisava ter feito isso, acho que eu não precisava, mas ok, né, acabou-se, 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 é que o que eu falei da galera, vamos começar a abordar mais navios, pegar os material aí, né, pegar madeira, ferro, as coisas aí que a gente precisa de bastante, eu já peguei uma madeira, bom, 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 não, vamos reparar o grado primeiro, nem tem um nível de procurada ainda, né, eu tô dando sorte, tá galera, porque esses navios aqui no começo são mais fraquinhos, né, e se eu pegar os navios mais fundidos aí, vai ser mais complicado, né, olha o vagabundo da 300% pelo cortame é uma escurna, cada pedacinho de pato é o vento, mais belas, eu quero mais belas, ele está fugindo, usa uma bala em cadeia... o jantar tirou um barril pra fazer o impedir, acabou-se explodindo, seu burrão, seu burrão, puxar os para o inferno, vamos lá, vamos atirar com o negócio aqui... acabou, acabou sim, o mais difícil mesmo, galera, é aqueles navios grandes, aqueles navios grandes, é complicado, precisa de um pequenininho, que boas, por meio que os navios pequenos também não dão nada, né, eles não dão nada também, ó, dá pra um pouco material... Juntai-vos a nós ou morri... É, vamos diminuir o nível de procurado, né, dessa vez eu diminui o nível de procurado... Ah, eu não precisava estar mostrando isso aqui, né, não precisava, eu sei, mas eu... Eu gosto de mostrar umas coisas diferentes, ué, piquei doce... Então, peraí, deixa eu virar pra lá, eu tô dando pro lado errado, né... O que que tá marcado em vermelho ali? Deixa eu ver uma coisa aqui... Tem uma área marcada em vermelho aqui, véi, aonde? Nossa, eu tô muito perdido, mano, onde é que eu tô? Eu tenho que vir pro outro lado, nossa senhora... Eu tô fazendo a volta por Nassau, né, não era pra estar vindo por aqui, não... Viu pra lá, cara, pra lá, isso, pro outro lado... Ó, o que que é a marcação em vermelho ali? Entendi... Ó, tudo marcado em vermelho ali, será que eu não posso abordar mais ali, não? Vamos lá, hee, 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 hee... Que da hora... Tá todo navio pegando fogo ali? Eita! Olha como ele, véi... Tá dando uma briga ali feia... Opa, peraí... Ah, eu sei de que isso, isso é um combo especial, galera... Vamos abordar isso aí sim... Vamos abordar, isso é especial, tá? Heee, hee, 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 hee... The journey of the night... Fogo! Capitão, acerta a ferro lá que ele vira coral! No aguardo do ciral, capitão! Fogo! Tiraram as merdas do vento! Ditaram os hostas! Pazem os pagar, capitão! Estão atirando! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Aqui ele é seu ponto mais fraco, capitão! Fogo! O mais rápido que pode é, senhor! Fogo! 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 Ficaram os postos! Faze-os pagar, Capitão! Fogo! Fogo! Olha, Capitão! Ali é onde ele sobe mais! Fogo! Aquele é o ponto mais fraco, Capitão! Fogo! Capitão, acerta a ferramar que ele vira coral! Desenrolar mestras batindo! Vai, 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 vai! Vamos abordar, vamos abordar, vamos abordar! Rizar, gráveas, revelóis! Aliás, gráveas, palá, estrenos! Capitão, sangue! Ahn... 15 caras pra matar! Ih, rapaz... 15 caras pra matar... E tem que tirar a bandeira... Aí se fica uma outra vez que eu tenho que fazer isso, eu morri, né? Mas dessa vez eu consigo! Ah, já matou em sete, tá bom! O que é isso da notícia? Quero convés, Nico! O que é isso da notícia? Quero convés, Nico! Ô, pirão da puta! Ahn... Ahn... Tchau! Tchau! Hihihi! O que que me acertou? Ô, filho da puta! O que é que me atrasa da bambira? Nossa, eu quase morrendo já, velho! Que é isso? Ô, vagabundo! Tá, eu vou conseguir pegar a bandeira, eu acho! Eu acho, né? Se eu tomar nem um tiro e não morrer... Ó, tem que subir aqui em cima e pegar a bandeira, galera! Nossa, que difícil, mano! Vai morrer! Que morrer é essa, velho! Vai morrer de novo! Ahn, dessa vez eu consegui! Consegui! Eu consegui! Davi uns especial, galera! Esse que é um navio da DLC, tá, galera? DLC não, da... Ah, como é que chama isso, mano? Ah, eu não sei! Eu não sei como é que chama, galera! Mas, ó! 2 mil reais eu ganhei! Olha só que eles viram! Vou reparar o Gralha, né? Ah, eu dei sorte, galera! E o cara não me atacou muito, porque senão eu tava muito ferrado, na moral. Eu dei muita sorte, dei muita sorte mesmo. Vai, 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 vai! Vira, vira, vira! Vira, 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 virou! Vira, vira, vira! Soltar! Oh, naviozinho, lerdo da porra! Bora! Meu Deus, mano! É muito devagar esse navio, velho! Vamo embora! Aqui lá eu não quero, não! Quero ir embora! Chega já! Isso, vamo cantar, galera! A gente já perdeu metade do tempo do vídeo só abordando navio, né? Ó, tem as caixas de fonte ali... Vou me atrás da missão, né? Acho que tem que fazer pelo menos aquela missão ali. Não, sai! Eu não quero! Eu não quero destruir vocês! Sai do caminho, porra! Eu não quero! Eu quero só chegar no meu objetivo! Sai! O cara fica aparecendo na frente, velho! Sai da frente, caralho! Não cai essa música! Essa música tá muito ruim! É aqui que eu tenho que abordar? Opa! Olha como estou aqui morrendo, ó! Mestre do Matrô, vou ter um vendedor. O vento! O vento! Prova! Citar as velas! Tirai-a do vento! Recolhei as velas! E para abordar um... Aqui nessa praia aqui? Preparai-vos de soltar as velas! Será que é aqui? Acho que é, né? Navegando direto aos rochedos, capitão! E rochedo aqui, cara? Cala a boca! Diminui o vento! E sai as velas! Poxa, deixa de ser burro, cara! Mas não ia abordar aqui nessa porra, ó! É, claro que tá o mar, né? Porque vocês não chegaram perto o suficiente, vocês burrão! Eu acho que é... Eu acho que é que eu tenho que vir, né? Ilha Andréas! É, Ilha Andréas! Cadê? 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 E aí? Será que eu tô no lugar certo? Ah, tô sim, ó! A missão principal é aqui! Ué, mas... É um extremo... Tá, vamos fazer um negócio da taverna aqui! Eee, o que é isso aí, cara? Você quer tomar uma porrada, né? Estão querendo levar uma porrada, né? Estão querendo, né? Eee, o que é isso aí? Vamos lá, não tá tão longe demais. Subi aqui. Já começou, já. Já começou a dar uma rateada, né? Começou. Tu para com isso, cara? Para com isso. Para de fazer merda, maluco. Nossa, puta. Mas o velho que eu tenho que saquear não é que não, né? O que eu tenho que saquear é um outro lugar que a gente vai. Por que eu vou encontrar o Kid aqui, não entende? Tem um cachorrinho aqui, ó. Ô, cachorrinho. Oi. Ô, cachorrinho. Eu vou falar com ele para fazer uma missão, mas tem um baú especial aqui, ó. Tem um baú especial aqui. Cadê? Esses baú amarelos, vocês que peguem, tá, galera? Esses baú amarelos são muito raros de aparecer. Então, quando vocês verem eles, o melhor que vocês fazem é pegar. Um monte de coisa. Essa ilha nem está dando bola, né? Eu tenho que fazer a missão principal. Deixa para vir nessa ilha depois para explorar, né? Vamos falar com a tia aqui agora. Ora, veja. É o filho bastardo do falecido William Kidd. Ainda o mero menino. Mais dez vezes o demônio que seu pai foi. Bom te ver aqui, Kenway. Ainda esperto e inteiro. Roubaste essa roupa de algum ricaço em Havana? Não, senhor. Encontrei aí um corpo. Um que estava andando e falando merda para mim apenas alguns momentos antes. Agora, que história é essa que eu vi sobre um assalto a uma plantação? Não estás guardando o segredo de mim, está sim? Não, muito bem. Todo dia, as cunas recheadas de açúcar navegam por aqui. Vindas de plantações próximas. Geralmente, elas param aqui para vender algumas caixas. Tem um homem visitando hoje que te renderia uma bela soma. Então, se quiseres roubar essa plantação, posso mostrarte o caminho. Eu quero. Eu quero. Ok. Vamos roubar uma plantação. O dono dessa plantação é um certo senhor Beckford. O próprio. É dono de dúzias delas nessas ilhas. O maldito é mais rico do que pensas. Exatamente o tipo que eu gosto de ver roubado. O agente dele está por aqui em algum lugar. Encontra-o e segue-o. E ele irá te levar direto ao prêmio. O agente do cara está aqui. Ué, mas eu não ia roubar uma plantação? Nós negociamos com preços que o Geotek forçado e com uma qualidade que ele sabe que é bom. Está lá ele. O agente do cara está aqui. Alegra-me ouvi-lo dizer isso. Apesar da instabilidade do seu negócio aqui, eu entendo que sois homens de discernimento. Vai me ver não, cara. É o que a lua brilharia? Eu preciso... O que é isso? Não é aquele navio ali, será, talvez? Não é aquele navio ali. Não é aquele navio ali? Não é aquele navio ali. Não é aquele navio ali. É aquele navio ali. O que é isso? Não é, Edward. Vamos, meu filho. Caraca, velho. Você é muito lerdo. Capitão, tens o olhar de um homem empoderando uma ideia arriscada. Um olhar que já vi antes. Grava bem, Adé. Acabei de ouvir um dos homens do Backport falando bem da plantação dele e de toda a carga que ele está guardando lá. E isso me deu a ideia de pegar essa carga dele e vendê-la por um preço melhor do que pediria. Ah, um homem de visão. Eu gosto dessa ideia. Recolher velas e sai! Subias aos monstros! Arruar velas! Soltar velas mestras! Vamos perseguir o cara a maior distância. Não podemos ficar muito perto do cara, não. Espera, Adé. Problemas à proa. Estou vendo. Nossos inimigos vigiam de perto estas águas, Capitão. Eu já percebi, cara. Eu já vi, cara. Você ajustar para o vento! Soltar Gáveas, Velasco de Sobrejoanetes. Risar Gáveas! Puxar com força, rapaz. Colocar vento nas mestras. Vamos pegar um vento, rapaz. Soltar cada centímetro de vela. Vai, vai, vai. Vou fazer a volta desse cara aqui. Bora, 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 bora. Vamos pegar um vento, rapaz. Vamos pegar um vento, rapaz. Bora, 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 bora. Acelera, porcaria. Acelera, coisa. O troço não anda, velho. Posso ficar fora de combate? Acho que eu vou conseguir, né? Vamos pegar um vento, rapaz. Devagar, isso, a gente vai conseguir. Esse homem está trabalhando para o pessoal do Peter Backford. São teus conhecidos? Backford e o seu Império do Açúcar? Sim. Os Backford e os Drax. Eu nunca trabalhei nas plantações deles, mas sei os nomes por ouvir outros homens o amaldiçoando. Mas trabalhava em uma plantação, não? Uma modesta, sim. Como o percurtidor na fornalha. Fornalha? Era água que eles ferviam? Ou era alguma outra coisa? Caldo de cana. Fazer açúcar é um processo difícil. Perigoso também. Talvez seja por isso que tem um bom preço. Como é trabalhar em uma plantação dia e noite? Bem, a cana de açúcar é cortada e colhida depois passada entre dois namores de metal que amóem e produzem o caldo. Depois de coletar o caldo de cana, era então hora de ferver a água para sobrar só o açúcar. Isso era feito em taxas de cola. E ouça bem, amigo. Ferver açúcar é uma das coisas mais quentes da Terra. Basta um toque na pele para grudar como cola e queimar, deixando uma cicatriz horrível. Desuso. Pisar velas da proa. Arrear todas as velas! Ô, Ventinho, tá querendo me derrubar, né? Porcaria. Solta as velas! Nossa, não tem que ver que esse cara vai, velho. Atravessar o mapa todo. Caramba, vou terminar o vídeo só perseguindo o cara, galera. Que bosta. A este bordo, naufrago à vista. Ainda está vivo, capitão. Atua da vela! Se eu soubesse que ia demorar tanto... Sou um tempo ruim para lá, capitão! Eu não teria começado antes, né? É arriscado o aparato de perto. Os soldados vagando pela plantação podem desviar. Ancora aqui, esquerda de para a Terra. Nós cuidamos do Graal. Capitão do Mar! Capitão do Mar! Ah, meu saquinho! Eu tenho que cansar o cara ainda, velho. Ô, meu pai! Que missãozinha chata, mano! Caraca! Putz! Ah, cadê o cara, velho? O cara está na puta que pariu! O que aconteceu aqui? Por que tanta desordem? Uma festa, senhor. Nada demais. É aniversário do Wilmington. E tu achaste apropriado ficar bêbado em serviço? Sem problema, senhor. Já temos tudo resolvido. Logo veremos, não é? Pois essa noite vós deveis dobrar a vigília. Dobrar, senhor? Mas por quê? Eu acredito que tenha sido seguido até aqui, jovem. Por piratas, se meus olhos não me enganarem. Apesar do navio ser estranhamente grande para tais bandidos. Mas com certeza não era um regreiro. Não um navio daquele tamanho. De qualquer forma, vigia a redobrada. E ficai atentos a qualquer coisa suspeita. Tu aí. Fica atento, homem. Tens trabalho a fazer. Desculpa, senhor. Ficarei de olhos abertos. Pelo amor, o que diabos está acontecendo hoje? Como o Cris está apto a tocar o alarme se está exébrio e mal paras em pé? Desculpa, meu senhor. Estou em boa forma. Se vir algo de natureza estranha, ouvirás o sino logo em seguida. Prometo. Eu gostaria de falar com o homem responsável daqui. Exijo entrada no armazém. Quem entre vós possui a chave do armazém, hã? A maldita chave. Alguém encontra a maldita chave? É, portador da chave. Eu tenho que encontrar o portador da chave. Essa é a parte complicada, galera. Posca minha chave do armazém, por favor. Volta. Eu não encontrei as nães. Mais rápido, senhoras e senhores. Nós não vamos sair, então é terminado. Cuidado com isso, senhoras e senhores. Mais haste, vamos fazer outro lado depois. Ah, tá. Ah, encontrei o cara. Encontrei o cara. Nossa, velho. Encontrei o cara com a chave, eu tenho que matar o cara com a chave, não é isso? Tá, eu tenho que sair daqui, mano. Putz, como é que eu vou matar esse cara, velho? Caralho, como é que eu vou fazer isso? Caralho, como é que eu vou pegar esse cara, mano? Ah, 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 na, 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 na. Tá, o cara da chave tá aqui. ver se eu consigo pegar ele daqui e já deu o tempo do vídeo de galera para variar essa bosta desse jogo demorou demais para fazer o que eu queria que ele fizesse filho da puta e é chegando armazenho saque a carga escondidinho aqui tomara que eles não vem aqui dentro né ninguém me viu tá sabotar sino de alarme a sabotar sino de alarme e eu sei como é que faz isso em tá sabotar sino de alarme tem um sino ali e tem um sino do outro lado peraí eu sei que já deu tempo galera mas vou ter que fazer isso tá e aqui cara e aqui cara vamo maluco quero terminar o vídeo bora cara bora e aí e aí e aí isso a seu merda mas que saco velho eu vou ter que matar aqueles dois puto ali é isso mesmo eu vou ter que matar aqueles dois corno ali tá bom então tá beleza e aí e aí e aí eu vou ter um cara ali eu tenho que matar tem um cara aqui em cima né e aí 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 Faça o que ele diz! Deixa eu matar esse filho da puta que tá aqui em cima. Daí já é meio caminho andado né. Deixa eu pegar os dois juntos. Isso, garoto! Boa! É disso que eu tô falando, caramba! Ah, como é que... Ah, peraí. Deixa eu ver se eu mato aquele vagabundo ali. Isso! Deixa eu subir aqui em cima. Pra pegar aquele negócio que tá ali ó. Tá, agora vamos saquear o negócio né. Vamos lá. Ahn... Deixa eu pegar um baú aqui. E o outro baú aqui. Aqui ó. Aqui ó. Aqui, eu tô com a chave, eu posso abrir? Ah não, aqui né. Onde é que tá a entrada do negócio? Aqui na frente? Ah, é aqui na frente ó. Vamos roubar galera. Vamos roubar. É isso aí. Roubar. Roubar a carga. Eu sei que passou bastante o tempo do vídeo né galera. A culpa foi minha. Foi minha. Desculpa aí. Foi mal. É, missão concluída. Vai ser 100% né. Isso aí. Show de bola. Show de bola. Roubemos o bagulho. Aqui ó. Tá, onde é que é a próxima missão? Deixa eu ver. Eu tenho que terminar o vídeo né. Que lugar é esse velho? É mais uma ilha nova né. Mas galera, eu vou treinando o vídeo por aqui. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou deixa o like. Se inscreve. Compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza. Faleus. Falouz. E... Caminou.